Confira tudo o que rolou aí na live do Marcos e Beluti, rapaz, a segunda live, tá? Roda a vinheta! Música A outra, hein, mano? Tudo bom? Eu sou o Milher Bento e você está aqui no canal TV, meu sertaneiro de canal mais sertaneiro do Brasil Tá com saudade aqui de fazer os melhores momentos das lives, não é verdade? Tá com saudade de fazer aqui os melhores momentos, rapaz, das lives, então vamos fazer aí do Marcos e Beluti Já que a gente não fez a primeira e foi um dos caras que a galera mais pediu foi a live do Marcos e Beluti Então a gente está se desculpando com a galera aí fazendo a segunda parte, a segunda live que aconteceu ontem Então já deixa o dedo no like aí, rapaz, vamos bater aí 10 mil likes neste vídeo Ó, essa semana tem muita live massa do Cabaré amanhã, então vai ter o resumão do Cabaré E tem polêmica, tem muita curiosidade, tem muita coisa legal aqui no canal, se inscreve no canal aí e segue a gente lá no Instagram Ó, antes de tudo eu tenho que mandar um abraço aqui pra galera do Sertanejo da Zoeira Renan, tamo junto, ó, Sertanejo da Zoeira, ele tá fazendo os melhores momentos também Bom, antes de tudo eu tenho que falar pra vocês, assim, eu já fui em dois DVDs do Marcos e Beluti Ó, eu vim em São Paulo, sem ser esse último o anterior E o último também eu fui do Arroba Isa, né, foi muito bacana E assim, eu vou falar pra vocês, turma, cantor ao vivo que eu já vi, que é bom Eu vi dois, tá na minha lista Beluti e o Bruno, do Bruno Marrone, rapaz Pelo amor de Deus, o que esse Beluti canta? Cê tá de sacan... é absurdo, assim, aquele cara, é absurdo, cara O cara é um showman, e outra, a live deles, como eles são muito resenha, o Beluti é muito resenha, o Marcos também Fica uma live muito bacana, fica mistura de resenha junto com música, sabe, de qualidade Então é sensacional a live deles, eles que fizeram aí mais de 5 horas de live E pegar certinho aqui, 5 horas e 38 minutos Mais de 2.2 milhões de views quando eu tirei aí o print E mais de 92 mil likes, os dislikes precisa falar, né O Beluti, ele deu um show, o Marcos também deu um show na cantoria E eles cantaram não só a certa... cantaram música internacional, cantou pagode Tem um momento ali, rapaz, que ele começou a cantar uns pagode, um samba antigo Muito bom, tem que parabenizar aqui o Marcos e o Beluti Muito bom mesmo, confere aí Hoje eu vi um lindo, negro anjo Anjo negro, lindo anjo Negra Angela Oh cara Eu te amei Como jamais O outro alguém Vai te amar Agora vamos pras partes engraçadas, né Porque aqui esse canal aqui não é canal técnico Que vai falar sobre a história do Marcos e Beluti Que o Marcos e Beluti atingiu uma nota X, uma nota menos Aqui é entretenimento, é bagaceira, rapaz A gente quer entreter você aí em casa, né Então vamos mostrar os melhores momentos mais engraçados aí Da live do Marcos e Beluti E porque eles são resenha demais também Beluti é muito engraçado, rapaz Pelo amor de Deus Vamos começar com uma parte aqui Que é o Beluti, o show das imitações do Beluti Vamos colocar aqui pra você Com o Fêler Mano, você acabou de pedir pro Beluti Cantar Djavan com a voz O Eduardo gosta Você não compreendeu nada Tá tranquilo Eu tô bravo, mas vou tentar Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mais potentes eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Eu te devoraria qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando sobe o pano faz frio Outro pano Te devoraria tal Caetano A Leonardo DiCaprio O Leonardo O que é, o que é Na outra semana tem cabaré Agora é o Melo Melo Eu também não tinha feito os dinossalos E pensar em nada feito a minha vida E te der Comer o tiririca agora, o tiririca Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti Jogador solida Mas se quer saber se eu quero outra vida Sonho abrão Maurício Manieri Uh, 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 baby Desde o Maurício Ontem tive um sonho Sonhava que você Cara, ele cantando Imitando o Belo Imitando Meu, é o tiririca Meu, é saca É muito bom, cara É muito bom Já continuando as imitações Você tem que ver o Belut Com a voz do Marrone Falando sobre os Raik, né? Que no caso é os Raikers Pera aí Completa Cheia, né? Galera Não é Raik, não É bom mesmo Essa cerveja aqui, hein? O que é Raik? O que é Raik? Raik é as pessoas Que invade, né? Cria o QR Code Marrone? Como é? Faz outro QR Code, né? Não sei o que é Eu e o Luiz Carlos já sabemos Não sabemos o que é QR Code Raik? É Raik? Raik é essa aí, né? Tem uma parte muito engraçada, rapaz Que o Marcos foi no banheiro E ele deixou o microfone dele ligado E o Belut tava falando Tava saindo tudo barulho Meu Deus do céu Ficou fera aí Ô, Marcos, ajuda nós aí, velho Na sua casa via Skype Via Skype não Era um aplicativo que tem lá na emissora Olha só que legal Vocês estão escutando esse barulhinho? O Marcos tá no banheiro O Marcos tá no banheiro E ele não tá ligado Que eu não sei O que que ele tá fazendo Olha Não é cerveja, gente Não é cerveja Mas eu vou continuando Não, não vou Eu não vou conseguir continuar Porque isso pode atrapalhar A fala Pronto Você Que tá de bobeira Aí Vendo a live com a gente Entra lá no Twitter E sobe a hashtag Marcos Mijão O Marcos falando Sobre o patrocínio de iorgute Lá Nem eu sei falar iorgute Iogurte Iorgute Não é iorgute É iogurte, né? Acho que é isso Iogurte Eu lembro do Priora Um abraço pro Priora Aí eu sei que ele não assiste Mas os fãs do Priora Vai pegar referência Minha mãe, inclusive Eu quero mostrar pra vocês aqui Quero que vocês conheçam Em uma indústria 100% brasileira O que eu mais gosto é esse, tá? Eu quero agradecer A contribuição de 4 toneladas De iorgute Pra nossa live Iogurte Iogurte, meu Ô, velho Sem falar iorgute Iogurte, bicho Tem um momento que a Sônia Abrão, rapá Fofoqueira da Sônia Abrão Igual nós aqui Também não é fofoqueiro Nós é fofoqueiro Não é que fala sobre curiosidade Polêmica É tudo, rapaz Sônia Abrão mandou um alô Aí pro Marcos Ibellucci Mandou um vídeo E ela tem um quadro Lá no programa dela Que é a geladeira, né? Ela coloca alguns artistas Na geladeira Parece que já colocaram O Marcos Ibellucci lá Vocês tem que ver Muito engraçado Vocês tem que ver Eu não ouvi ainda, tá? Mas é pela imagem aqui Eu acho que Você vai pro áudio? Eu acho que pode mostrar É, ué Mostra a imagem antes Não fala besteira pra gente Olha só Mostra a imagem antes Olha quem mandou um vídeo Sônia Abrão Mandou um vídeo pra gente Se for expor Todo mundo vai ouvir Oi Marcos Oi Velucci Tava aí vendo a live de vocês Pintou o assunto da geladeira Mas é Foi porque no meio da brincadeira Aí pintou o climão entre vocês Parecia que um não gostou Do que o outro falou Não sei o que Enfim, já foi E sexta-feira que vem Agora é dia que a gente Limpa a geladeira Quem sai Quem fica Acho que voltamos Acho que voltamos Acho que voltamos Peraí Abraço Tom Cavalcante Meu amigo Meu irmão Beijo Tom Tom querido Pra subir as noções Eu faço Essa super fera Eita bicho Aumentando a doação No seu domingão E agora é o momento Joga o cabelo Eita bicho Esse cabelo não se mexe Vai de novo Só pra gente ver Que o cabelo Tá bem volumoso Mexendo Ó Ó Como mexe Os dois são resenha demais Né turma Então Foi muito bacana A live deles Durou Pô Cinco horas e trinta e oito minutos Poderia durar Dez horas E também Poderiam já Emendar uma terceira live Já daqui uma semana Até porque Merece né Marcos e Pelucci É bom demais Sempre escutar eles Assistirem eles Espero que vocês tenham gostado Turma Comentem aí O que vocês acharam Rapaz E tamo junto Tchau Obrigado Apertando o botãozinho vermelho Ó Fumo Apertando o botãozinho vermelho Apertando o botãozinho vermelho Apertando o botãozinho vermelho Apertando o botãozinho vermelho Apertando o botãozinho vermelho